...me libertar, querem pra você? Estou espalhosa de um país falido? Eles não amam Oriara, só amam eles e desculpam. Então, amam a você. Amam a você. Amam a você. É uma realidade que foi aprovada pelo Ministério da Cultura. E esse é o amor da série, meus amores. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.